O motivo do Orelano ainda não conseguir atuar os 90 minutos? Olá a todos, hoje vamos falar sobre Luka Orelano, um jogador talentoso que ainda enfrenta desafios para atuar por 90 minutos em campo. Luka Orelano é um destaque, mas infelizmente, ainda não consegue jogar durante todo o jogo devido a um desequilíbrio muscular. Isso significa que ele ainda tem algumas limitações físicas que o impedem de continuar jogando por um período prolongado de tempo. Mas isso não significa que Luka não esteja fazendo todo o possível para superar este desafio. Ele tem trabalhado intensamente com o Departamento Médico e de Fisiologia do Esporte para melhorar sua condição física e corrigir o desequilíbrio muscular. A boa notícia é que esses esforços parecem estar dando resultados. Luka já conseguiu jogar mais tempo em alguns jogos recentes e está se aproximando cada vez mais de sua meta de atuar por 90 minutos. Portanto, não é questão de se Luka vai conseguir jogar por 90 minutos, mas sim quando ele vai conseguir. E estamos otimistas de que esse momento não vai demorar a chegar. Então, fiquem ligados em Luka Orelano e em sua jornada para superar esse desafio e continuar brilhando em campo. Obrigado por assistir e até a próxima!